Respondendo Perguntas e Aprendendo o Diz da Cultura do João Olá, esse vídeo vai ser divertido, hein? Bom, eu sou a Nanda aqui, estou assistindo só agora, mas uma pergunta Por que seu personagem é uma bolinha com uma cara fofa? Assim, de onde você tira essa criatividade? Não tô jogando Bom, obrigado, mas a minha criatividade é porque eu faço a bolinha, os olhinhos, a boca Agora, vamos clicar no comentário Você e a Emily são amigos desde quando? Desde 2013, ainda somos amigos Ó, claro, você sou um primo? Sim, sou um primo, sim, sou boca Ei, você, deixa o like, se inscreve pra ajudar o canal do João Rita